e eu tô muito feliz para você que não me conhece me chama Isaac do canal horta em apartamento e para você que gosta de planta esse é o vídeo nesse momento eu vou te ensinar como você vai deixar sua planta incrível linda e maravilhosa aí na sua casa chega de planta feia momento da pedilância compartilha esse vídeo com seu amigo aperta no botãozinho e comenta embaixo com uma colher dessa daqui você vai deixar sua planta feliz olha que coisa mais linda que eu acabei de comprar coloca aí nos comentários para você que sabe o nome dessa planta aqui porque ela é linda ela veio maravilhosa da loja mas sempre quando a gente traz uma planta da loja para nossa casa ela fica meio feinha pálida e eu vou te dar uma dica de como deixar qualquer planta linda e é com isso aqui ó que você vai deixar sua planta linda apresenta para você a ureia gastei cinco reais nesse potinho você encontra no mercado livre no carrefour na leroy merlin é isso daqui é um adubo agrícola para planta se encontra em qualquer lugar a ureia ela tem nitrogênio ela tem um carbono e ela tem um boro 42% de nitrogênio desenvolve brotos folhas faz a sua planta simplesmente crescer junto com o carbono e o boro vão ajudar e você vai sempre ter uma planta ó brilhante como essa daqui você deve aplicar a ureia uma vez por mês e uma colherinha vai fazer a diferença e é desse jeito aqui ó só colocar o que você deve fazer agora agora que você aplicou você deve regar ea planta vai absorver os nutrientes da ureia e vai devolver com beleza crescimento e brilho eu amo isso aqui olha que coisa mais linda e esse aqui é o resultado quando você cuida quando você dá amor e carinho ó eu adoro esse vermelho é intenso aqui muito top agora eu vou mostrar para você uma planta que não é cuidada nem nutrida como essa daqui é a mesma planta olha isso daqui praticamente morta e essa daqui foi com carinho só que eu comprei isso daqui eu tô tentando salvar se você gostou do nosso vídeo se você gostou do conteúdo já aperta no botãozinho comenta o que que você achou o antúrio de umas plantas mais lindas que tem e através desse adubo aqui ele vai ficar mais bonito ainda Deus te abençoe até o próximo vídeo